Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Mike e hoje estamos aqui, gente, para mais uma tentativa do FreeFuzz. Ultimamente, é o Mike, que é o matador de botes. Estou conseguindo matar só botes. Como eu disse, eu estou tendo dificuldade ainda com a mira, estou tentando me adaptar. Velho, eu vejo de vez em quando o vídeo de um cara ou outro jogando, eu já vi alguns vídeos daquele tourzinho da Loud lá. Ele puxa o mouse para cima e faz assim, com a mão. Vira o cara, só vê a mão do cara passando assim, como um treco doido. E eu ficava me perguntando, por que esse cara faz isso? Deve ser essa treta da mira ficar colada no peito do cara. Só que eu já tentei fazer igual comigo, não funcionou não. Eu quase quebro o mouse aqui, velho, empurrando o mouse para cima. Nada, velho, dá uma mira desgrudada no peito do cara. Então bora ver, gente, bora ver o que eu vou arrumar aqui hoje. Espero que eu consiga sobreviver pelo menos um pouquinho. E é isso. Já vão comentando aí embaixo, gente, o que vocês estão achando das gameplays de Free Fire, beleza? Já chega comentando aí se está achando divertido e se querem mais. Vai comentando para eu tentar ir melhorando aqui cada dia mais. Não se esqueça de deixar o likezão. E se for novo no canal, muito obrigado pela presença. Se inscreva e ativa o sininho, beleza? Ativando o sininho, toda vez que tiver vídeo novo a notificação chega. Então vambora, gente. Vamos ver o que eu vou arrumar aqui dessa vez. Se eu vou passar fome ou não, estou vindo daqui, né? Vou cair. Dentro eu sempre caio pela meiuca aqui, velho. Não gosto de cair muito pelas beiradas, não. Então vou meter a marcha no botão. Vou meter a marcha por aqui já. Vou cair e bora na velocidade. Já está caindo gente aqui perto, né? Eu sei lá, eu gosto... Sei lá, o safe parece que fecha sempre mais pelo meio do mapa. Eu fico com medo de cair muito pelas beiradas e não conseguir chegar depois. Então vambora. Já vou abrir o paráqueda aqui. Eu estou caindo no topo de morro, né? Estou caindo em cima dos morros aqui. Tem uma casinha aqui. Estou vendo essa casinha aqui. Eu vou conseguir achar a arma. Estou vindo na direção dessa casinha. Pelo menos no capacete tem aqui, né? Pelo menos no capacete tem. Vambora, doido. Porém, capacete não vai salvar a minha vida. Se aparecer alguém, me mete em tiro. Pega isso aí também. Pega aí. Ai, ai, ai. Aqui é só barraquinho, velho. É só barraco. Ah, pelo belo eu não peguei uma arma. Ai, ai, ai. Que susto, velho. Que susto que foi esse barulho. Eu não entendi nada. Eu só sei que eu tomei um susto. Caraca. Vamos correndo, gente. Ah, já tem troca de tiro aqui em cima. Já estou vindo na marcação do mapa porque tem alguém aqui em cima. Olha o barulho da bala comigo. Está por aqui, ó. Deixa eu vir na sujeira, gente. Vim na sujeira com cuidado. Que eu posso ser a vítima, né? Aí, ó. Um ali morreu, mas eu peguei o outro. Eu podia ter sido a vítima, mas deu certo. Vamos dar uma olhada nessas caixas aqui. Tem alguma coisa aqui? Nada de importante. Ai, ai, ai. Ali, ó. Ah, fui no peito do cara e estou de bala. Vai no peito. Como eu disse, eu não consigo subir a mira para a cabeça do cara. Aqui não tem nada, né? Eu nunca consigo subir a mira para a cabeça do cara, velho. Eu perdi um pouquinho de vida, hein? E eu não tenho kit médico. Perdi um bocadinho de vida aqui. Isso é ruim. Ixi, aqui está a área de perigo. Oxi. Kitzão? F, 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 F. Aí, boa. Deixa eu sair da área do perigo aqui, ó. Vambora. Se bem que no botão que eu uso o kit está aparecendo outro símbolo ali, velho. Deixa eu apertar para ver. Usei alguma outra coisa ali que não era o kit. Inalador? Inalador funciona como kit também, gente? Eu tinha pego o inalador. Não tem muito tempo. Será que é isso? Ó, estou com a espingarda aqui. Beleza. Vambora, gente. Está avisando que o safe está diminuindo. Tem outro cogumelo ali? O cogumelo só agradece. Ai, ai. Morri sem nem ver. Nem vi, velho. Ele era jogador. Nem vi de onde a bala veio. Só sei que eu morri na velocidade. Impressionante, cara. É isso aí que eu fico bolado. Nem vi o cara. Só vi um personagem morrendo. É triste. Bora tentar mais uma, gente. É isso que me deixa chateado. Os caras, exceto tanto tirambaço de mim, eu não consigo nada, gente. Mas é isso. Vou achar da partida, então. Um vez dá para fazer a boa. Fiquei em 14º. Que porcaria, velho. Aqui eu não fiz nada. Mas é isso, gente. Vamos tentar achar uma. E vamos ver se na próxima eu faço a boa. Porque, meu amigo, essa aqui não deu, não. Então vamos embora lá. Olha, o P level 8, gente. O P level 8. Dá para jogar ranqueado agora. Vou fazer a boa jogando ranqueado, gente. Vamos tentar achar ranqueado. Vamos ver o que eu vou arrumar. Com certeza eu vou passar mais fome do que nas partidas normais. Mas bora jogar ranqueado, então. Resumo da temporada. O que é isso? Quero isso, não. Fiquei em bronze 1, beleza. Acabei de o P level. Patente, bronze 1, é bronze ódio. Mas vamos procurar ranqueado, então. Já, já. Vamos ver o que vamos arrumar no ranqueado. Meu amigo. Vamos embora, gente. Finalmente eu achei a partida ranqueada. Agora é hora de passar fome de verdade. E pelo que eu estou vendo, o mapa é diferente, né? Porque estava lá. Mapas aleatórios. Já não conhecia o outro mapa mesmo. Isso aqui para mim não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença se eu vou conseguir matar alguém ou não. Mas bora ver, então. Vou tentar cair nessas áreas altas aqui, ó. Nossa, porra, está chovendo o jogador caindo aqui, ó. Ah, vou cair aqui também. Seja o que Deus quiser, gente. Seja o que Deus quiser. Agora é hora de passar fome nas ranqueadas. Veremos o que vai dar. Espero que eu consiga, pelo menos, não passar muita fome, velho. Se não passar muita fome nas ranqueadas, só agradece. Ai, ai, ai. Rumo ao ferro 5. Tem ferro 5 aqui ou é só bronze? O pior elo é o bronze. Se o pior elo for bronze, pode ter certeza que eu estarei nele. Mas vamos, bora vir. Ó, meu kitzão já, chiquinho. Inalador pegou ali também. E arma. Preciso de arma. Tá, deixa eu pegar esse treco aqui, velho. Pega aí. Já caiu. Eu vi que caiu um pessoal aqui perto. Sobe e entra aí, cara. Ô, boneco tanso. Ó, mais kit médico. Munição mesmo que é bonada, né? Arma que é bonada. Kit médico já foi aos montes. Pega tudo. Tomara que não apareça ninguém aqui, velho. Tomara que não apareça ninguém. Deixa eu ir vasculhando esse barraco aqui pra vir. Se eu consigo alguma coisa que presta. Beleza. Ai, ai, ai. Ranqueado, hein, time? Ranqueado é a hora de passar mal. Vai ser tudo jogador verdadeiro, com certeza. Então vocês estão ligados. Vamos ver se eu consigo fazer pelo menos alguma coisa que presta. Aqui tem nada aqui, não? Já vi. Ai! Tá aí, gente. Nem andei pelo mapa e já fui de base. Meu Deus do céu. Nem andei pelo mapa, velho. Não dei tiro em ninguém. Olha isso. Bronze 1. Nada menos do que o esperado, né? Nada menos do que o esperado. Meu amigo, nem achei o cara, velho. Ai, gente. Agora é o dificatriz de verdade. Olha isso. Não dei nenhum tiro. Só tomei pelas costas ali. Chateado. Bora tentar de novo. Bora tentar de novo. Vamos ver que eu consigo arrumar, velho. Chateado, chateado, chateado. Bora, Dale. Bora lá, gente. Vou tentar fazer alguma coisa de novo, né? Tentar fazer alguma coisa, velho. Ali, velho, eu fiquei triste. Eu nem vi, nem entendi o que estava acontecendo. Eu simplesmente nem entendi o que estava acontecendo. Só tomei tiro pelas costas ali sem entender nada. Estava tentando entender ainda que eu estava na partida. E o cara só mandou para a vala. Vou cair aqui mais na frente. Vamos ver o que eu arrumo, velho. Não entendi nada. Só tomei tirambas para cara e foi isso mesmo. Só tirão violento, velho. Estava tentando caminhar pelo mapa ali. Procurando um dropzinho. O cara me furou todo. Triste. Bora cair mais aqui na frente. Vamos ver o que vai dar. Bora cair por aqui. Tomara que agora eu consiga sobreviver pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos um pouco para não passar tanta vergonha. Ai, ai, ai. Só quero o esperado, gente. Matar bot é fácil. Quando vira jogador de verdade, meu amigo. É triste. Vai ter nada para mim que não? Ah, já tem jogador ali, ó. Já achei jogador, velho. Se não pegar nenhuma munição aqui, eu estou lascado. Munição não, né? Arma. Pelo menos um revólver. Pelo menos um, porque eu já vi que tinha um safado ali, ó. Olha aí. Entra ali, doido. Pega os negócios aí. Pega, 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 pega. E a ameaça. Beleza. Já estou bem de arma. Moda do metralhador desativado. O cara está passando por aqui, ó. Não, não sei por onde o cara estava passando. Olha a troca de bala. Bora vir, bora vir, bora vir. Já morreu? Ué? Nem cheguei. O cara já foi de beijos. Próximo sou eu, então. O próximo a falecer sou eu. Eu acho que eu vi onde estava o safado, velho. Estava em cima da casa ali, ó. Eu acho que eu vi o pilantra. Ai, ai, ai. Eu estou sem proteção. Meu peito está aberto. Só um capacetinho aqui, ó. Eu estou ativando e desativando esse modo metralhador sem ver ali, velho. Sem ver. Está ativando e desativando. Ai, ai, ai. Não sei onde que ativa ou desativa também. É tudo sem querer, velho. Totalmente sem querer. Tinha um criminoso. Acho que ele estava nessa casa aqui, ó. Eu vou entrar aqui e vou acabar morrendo. Ai, ai, ai. Ficou paradinha. Eu não entendi. Está ativando e desativando. Quando aperta a tecla C, está ativando e desativando. Mas por quê? O que eu fiz de errado? Porque a tecla C está fazendo isso. Vou ter que... Ó, modo metralhador ativado. Quando está abaixo... Está vendo? Puxa. Será que está na parte de cima? Está aqui em cima, velho. Cadê o cara? Momento de tensão. Momento de tensão, gente. Deixa eu tocar para outra arma. Não escuto mais passos. Olha o barulho. Cadê, velho? Vou ficar entocado aqui, ó. Está aqui perto. O problema é botar a cara e me achar. Eu não ver onde o cara está vindo. Maldita! Toma! Pilantra! Estava na minha caçada aqui mesmo, velho. Como eu suspeitei, estava me caçando. Pelo menos consegui dar um headshot ali, ó. Tem mais. Vendosso passos. Vendosso passos. Tem mais algum pilantra por aqui, velho. Nossa, tem muita gente viva ainda. Se eu morrer aqui agora, vai ser vergonha de novo. Cadê o criminoso, velho? Está aqui no barraco ainda. Fala, não é botar a cara aqui de beijo. Estou com medo de ficar correndo igual um aloprado aqui e botar a cara e morrer. Ih, lantrinha. Vendosso passos. Só não sei de onde vem, mas está por aqui. Eu achei um outro ali. Nesse barraco aqui tem alguém. Eu vou comer... Ai! Sabia. É, ai. Ai, não acerta o tiro não, velho. O cara é pior que eu. O cara é pior que eu, velho. Vocês viram aquilo ali? De frente o cara não acertou um tiro. De frente. Ali na frente está um safado. Eu vou comer aqui na cara de pau. Caraca, velho. Olha lá. Passou correndo ali na frente. Tem alguém aqui embaixo. Caraca, meu irmão. Que perigo, velho. Eu tenho kit. Eu tenho kit. Vou usar kitzão na cara dura também. Deixa eu recuperar a minha vida aqui no meio da galera. Está ali na frente. Olha o outro safado aqui. Não acerto não, gente. Ai, ai, ai. Pouca munição. Pouca munição. Olha isso. Os caras não morrem não, menino. E eu não acerto uma bala. Vamos ressourir daqui a pouco aqui. Bota a cara ali. Eu vou morrer daqui a pouco, velho. Não tenho kit. Ah, isso aqui vai dar ruim. Ah, eu sabia que ia dar ruim, velho. Eu não acerto o tiro nos caras, não, gente. E o cara ficou com a vida cheia. O cara todo equipado ali, ó. Ah, velho. Que droga. Eu não acerto o tiro nos caras, velho. O cara todo equipado, gente. Todo equipado. Ah, gente. Agora eu fiquei triste, viu? Estou triste, ranqueado. Eu vou passar fome, velho. Vou passar fome nas ranqueadas. Olha isso. Olha que crime. Eu não consigo acertar o tiro nos caras, não. Ai, ai. Parabéns o quê, gente? Não tem nada de parabéns aqui, não. Meu amigo. É isso aí, gente. Como eu esperava. Ia passar fome nas ranqueadas. Mas por hoje é só, gente. Eu estou com psicológico abalado. Estou com psicológico abalado. Os caras me enchem todo de bala, velho. Eu não consigo acertar um headshot nos caras. Quando não é na cagada. Não acerto um. Mas apenas é isso. Maicão, bem-vindo ao bronze. É o que tem para hoje. É nóis, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais este azar que eu dei hoje. Então já deixa aquele likezão, beleza? Comenta aí embaixo também. Maicão, rumo ao mestre. Será? Acho que eu não vou sair do bronze. Mas é o que tem para hoje. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero todos vocês no próximo vídeo. E fui!